Ele fez a graduação em Física pela USP, onde ele também fez o mestrado e o doutorado. Ele tem um pós-doc pelo MIT e depois foi contratado aqui pela Unicamp. Ele vai falar um pouquinho pra gente sobre dinâmica de populações, que é o que ele tem estudado nos últimos anos. Obrigada, professor Marques. Obrigada a você, Gabriela. É melhor falar no microfone ou dá pra falar sem microfone? Ou é pra gravar? É o WhatsApp que eu acho que não precisa, né? Deixa eu ligar pra vocês. Se ficar muito baixo, vocês me dão um toque e eu pego o microfone. Então, obrigado, Gabriela. É um prazer estar aqui e falar um pouquinho do trabalho que a gente tem feito na Física e em Dinâmica de Populações. O tema principal dessa palestra é a evolução e a origem das espécies, que é um tema bastante antigo e acho que vocês podem até estar se perguntando se isso ainda é um tema de pesquisa, né? Porque, afinal de contas, o Darwin publicou esse trabalho há mais de 150 anos atrás sobre a origem das espécies. Então, o que a gente está fazendo ainda falando sobre isso? Mas, se vocês pensarem um pouco, na época de Darwin, não se conhecia DNA, o mecanismo de transmissão de características hereditárias. Tudo isso era um mistério ainda pra ele e, apesar das contribuições dele terem sido grandiosas, ficou muita coisa ainda pra ser feito. Então, eu vou chamar a atenção de algumas dessas coisas durante a palestra e mostrar o que a gente tem feito no nosso grupo, que é basicamente um trabalho baseado em simulações computacionais e alguns modelos matemais pra tentar entender esses pontos que ainda estão não totalmente esclarecidos. Esse aqui é alguns dos nossos pessoal do grupo. Então, tem gente da Biologia, da Física, da Estatística. Então, é um grupo bem variado, a gente procura integrar várias pessoas pra poder fazer realmente um trabalho interdisciplinar. E, bom, os slides vão estar todos em inglês, porque eu fui colando de outras palestras, mas eu vou ter aqui, basicamente, três partes. Então, eu vou primeiro falar um pouquinho, dar uma introdução sobre evolução, especiação, que é esse problema de... esse mecanismo através do qual espécies são formadas, falar um pouquinho sobre o papel da geografia nesse processo, em seguida, entrar no trabalho que a gente tem feito, qual que é a modelagem matemática, quais são as simulações que a gente tem feito e por quê. E, finalmente, na terceira parte, que eu acho que é a mais importante, é como que a gente compara modelos com a realidade. Então, é muito fácil você escrever uma equação que você acha que descreve alguma coisa, mas será que descreve mesmo? Como é que você faz, como é que você volta para o mundo real, principalmente em Biologia, que é um mundo todo complicado, cheio de detalhes, interações, como é que você compara modelos e dados? Então, nós temos nos preocupado bastante com isso, eu vou mostrar algumas das coisas que a gente tem feito nesse sentido também. Então, muito bem, o que é a evolução? A evolução é a mudança das características, por exemplo, de uma espécie ao longo do tempo, devido a pressões seletivas, é a seleção natural. E eu gosto de dar esse exemplo da evolução das baleias, porque você vê o quão dramática podem ser essas mudanças, e você partir de uma população que parece um cachorro, um porco, e evoluir para uma coisa que é esse bicho que fica no mar, que o nariz que estava aqui vai parar em cima da cabeça, então são mudanças drásticas. Então, como que acontece isso? Então, se você olhar, por exemplo, a qualquer instante de tempo, vou ver se eu estou um pouco em frente, olha para uma população, por exemplo, desse tipo de animal, o que você vai ver? Então, primeiro, você percebe que eles não são, os indivíduos não são todos idênticos, tem variação, tem indivíduos diferentes uns dos outros. E desses indivíduos, aqueles que estão mais bem adaptados ao ambiente naquele momento, eles podem se alimentar um pouco melhor, eles vão ter mais filhos, e eles vão passar suas características para a próxima geração. Aqueles menos adaptados não deixam filhos, e aquelas características meio que desaparecem. Então, pouco a pouco, a população vai se transformando, não é o indivíduo que evolui, é a população que vai se transformando ao longo do tempo, e ao longo, então, de milhões de anos, você pode ter esse tipo de mudança bastante grande, bastante dramática. No entanto, a evolução não é só isso, não é só mudança nas características de uma população, mas é também criação de novas espécies. Então, por exemplo, se a gente pegar o nosso caso particular da espécie humana, você olhar cerca de 15 milhões de anos atrás, você vê uma população de primatas, que é diferente de qualquer uma dessas coisas que estão no fim, uma população com características próprias, e se você olhar ao longo do tempo, uma parte dessa população evoluiu, como aquelas porcos evoluíram com as baleias, esses primatas evoluíram e se transformaram nos humanos. No entanto, se você olhar para um outro subgrupo da mesma população, em algum momento, esse grupo toma um caminho diferente, e em vez de evoluir para os humanos, se evolui aqui para os bonobos. Então, você vê que alguma coisa diferente acontece nesse ponto, que é o ponto de especiação, que faz com que, apesar da população estar sofrendo as mesmas pressões seletivas, um grupo vai para um lado, outro grupo vai para o outro. Então, como é que isso pode acontecer? Por que isso acontece aqui e não acontece aqui no meio? Então, parece que tem alguma coisa faltando, alguma coisa que precisa ser entendida, para a gente poder entender. Então, esse processo é o processo de especiação. E é isso que tem sido um dos focos do nosso trabalho. Então, aqui é o famoso desenho que todo mundo conhece do caderno do Darwin. Aparentemente, esse é um dos únicos desenhos que ele fez no seu caderno de anotações. E ele escreve aqui, eu acho que é assim, que as coisas evoluem dessa maneira. E por que ele acha? Por que você não prova que é assim? É porque esses processos são muito lentos. Em geral, isso aqui demora milhões de anos. Não é uma coisa que você vai para o laboratório e faz, e na semana seguinte está pronto, você vê a evolução. Então, você vê as coisas muito estáticas, porque o nosso tempo de vida é muito curto. Mas, atualmente, você pode fazer experimentos com bactérias, com essas coisas, você pode, de fato, observar esse tipo de ramificação acontecendo. E é claro que agora a gente tem dados moleculares, você conhece o DNA, você sabe como que a informação genética é codificada, então a gente pode extrair bastante informação na partida. Então, afinal de contas, o que é uma espécie? Quando a gente fala de especiação, o que é uma espécie? Então, se a gente pensa assim, elefante e formiga, obviamente são espécies diferentes. Mas, se você pegar um tigre e uma jaguatirica, você não tem tanta certeza. Então, o que define espécie? Isso é uma questão bastante complexa, na verdade, mas, o conceito básico é o seguinte, espécies diferentes são aquelas onde os indivíduos não conseguem se reproduzir. Ou, se eles se reproduzem, o filho não é fértil. É o famoso caso da mula, etc. Então, o conceito de espécie tem a ver com o que a gente chama de isolamento reprodutivo. As espécies, os indivíduos, têm que ser suficientemente diferentes para que o cruzamento, se acontecer, não gera filho, ou gera um filho infértil, ou o cruzamento nem acontece. Então, isso são espécies diferentes. Eu não tenho detalhes aqui, eu não vou me atingir muito aos detalhes, mas é basicamente isso. Então, como é que acontece essa ramificação, essa bifurcação no processo de especiação? Então, aqui a gente entra nesse conceito de modos geográficos de especiação. Então, a geografia tem um papel importante nisso. E, até muito pouco tempo atrás, o pessoal acreditava que só tinha uma maneira de acontecer especiação. Se você tivesse uma população que era dividida em duas subpopulações por uma barreira geográfica. Então, por exemplo, se tem uma população, acontece um terremoto, abre um rio ali no meio, as populações ficam separadas, então um grupo fica isolado do outro grupo, e esses grupos evoluem independentemente. Então, mutações que acontecem de um lado não são transmitidas para o outro, porque eles não se reproduzem, por causa do isolamento reprodutivo. Eles se adaptam aos ambientes que podem ser ligeiramente diferentes e depois de um tempo muito longo. Essas mosquinhas aqui ficaram amarelas, essas aqui ficaram marronzinhas, e mesmo que esse rio seque depois de muito tempo, elas já ficaram tão diferentes que elas já não se reconhecem mais, elas não se reproduzem, não conseguem mais ter uma reprodução gerando indivíduos férteis. Então, a única maneira de ter especiação seria ter um isolamento geográfico que separa as populações, a evolução é independente, então, dado um tempo suficiente, elas ficam diferentes e você produz duas espécies. Então, um exemplo desse tipo de problema, desse tipo de especiação, é os próprios, como é que chamamos, pentiliões que Darwin estudou nas Ilhas Galápagos. Então, essas aves vieram do continente, popularam as Ilhas Galápagos, essas ilhas são razoavelmente isoladas umas às outras, esses passos todos têm o mesmo ancestral comum, então vieram todos de uma única espécie que migrou do continente e acabaram se ramificando, então, nesses diversos tipos de pássaros. Muito bem, acontece que isso não é a história toda. Então, mais recentemente, você vê quantas, existem milhões de espécies no planeta, então, será que cada vez que surge uma espécie tem que ter uma barreira geográfica separando os carros? Então, isso é bastante improvável, embora seja um mecanismo consistente, e as pessoas começaram, os biólogos, começaram a se perguntar se haveria outras maneiras disso acontecer. Só em termos de nomenclatura, esse tipo de processo é chamado de alopatria, alo, quer dizer, diferente, pátria, terra, então, terras diferentes, então, você separa as terras, alopatria, tem esse caso intermediário que a gente chama de parapatria, onde você não tem uma barreira geográfica, existe algum tipo de isolamento, e o exemplo típico aqui são esses peixes que vivem em lagos africanos, onde você tem um monte de espécies de peixe no mesmo lago. Então, o lago não tem barreira, está todo mundo nadando ali, só que o lago é grande. Então, quem vive em uma certa parte do lago dificilmente se encontra com quem está vivendo na outra ponta. Então, existe o espaço como um ingrediente importante, embora não haja uma barreira explícita. Eu vou falar bastante mais sobre isso aqui daqui a pouco. E há outro caso extremo, é o que a gente chama de simpatria, então, a especiação no mesmo local, sem qualquer tipo de barreira geográfica, isso pode acontecer, eu não vou falar muito desse caso, mas quando você tem competição por recursos. Então, aqui tem um exemplo bonitinho, imagina que você tem essa curva aqui, mostrando uma distribuição de recursos, por exemplo, sementes de diferentes tamanhos. Então, você tem um monte de sementes de um certo tamanho médio, poucas sementes grandes, poucas sementes pequenas. Então, o que você espera é que a evolução leve a uma população de pássaros com bico médio para comer essa semente que está abundante. Mas o que acontece é que, se a competição por semente for muito intensa, esse ponto de equilíbrio aqui no meio pode ficar instável e a população bifurcar e você tem, em vez de pássaro com bico médio, ou pássaro com bicão ou pássaro com biquinho. E por que isso? Porque pode ser mais vantajoso você ter um bico grande onde tem menos semente, mas tem menos competição do que você ficar aqui no meio. Então, dá para desenvolver um modelo matemático e mostrar que essas coisas podem acontecer. Então, tem toda essa... Tem exemplos aqui desse tipo de especiação, não vou entrar no detalhe, mas você tem toda essa zoologia de especiações. Você tem desde o caso extremo da alopatria, barreiras parciais, ou uma coisa quando o espaço é extenso e cada indivíduo não tem acesso a toda a população, simpatria, peripatria, tem toda uma zoologia de modos de especiação que são guiados basicamente pela geografia. Então, muito bem. Então, dada essa coisa toda, nós desenvolvemos um modelo que procura estudar justamente como que essas coisas funcionam. Então, deixa eu mostrar para vocês o que nós fizemos. Então, nós simulamos no computador uma população distribuída no espaço. Então, imagina que isso aqui é um lago. Cada pontinho desse aqui é um indivíduo. Eles estão nesse lago quadrado. E para a gente tornar a coisa ainda mais artificial, de um certo jeito, mas mais simples de modelar, esse quadrado tem dimensão L e as condições de contorno são periódicas. Então, esse lado aqui, greguda com esse. Isso aqui é um toro. São condições periódicas de contorno. Você tem os caras distribuídas no espaço. E cada um desses indivíduos, a gente simula um genoma, um DNA. Então, para cada um desses caras, a gente associa um DNA, um genoma, que é uma cadeia de zeros e uns. Então, cada um dessas caixinhas aqui, a gente pode pensar como sendo um gene. E o zero ou um é o azão e o azinho. Então, você tem azão, azinho, o bzão, o czão, o czão. Então, você simula, você associa a cada indivíduo um DNA. E você tem uma regra reprodutiva, que é a seguinte. Dois indivíduos só podem se reproduzir se duas condições são insatisfeitas. Primeiro, eles não podem ser muito diferentes geneticamente. Então, a gente vai comparar o genoma de dois indivíduos que vão tentar se acasalar. A gente vai contar o número de diferenças que existem. Então, aqui é igual, não conta nada. Aqui é diferente, conta um. Então, você conta o número de diferenças. Se esse número for maior com um certo parâmetro que você escolhe para o seu modelo, depois varia. Se as diferenças forem muitas, você diz que não pode reproduzir. Eles pertencem a expressas diferentes. Se eles são insuficientemente similares, você deixa a reprodução ocorrer. E a outra condição é que eles não podem estar muito longe uns dos outros. Então, um cara que está aqui, ele não vai acasar com quem está lá do outro lado. Ele vai buscar parceiros numa vizinhança local de tamanho S. Então, esse G e esse S são parâmetros do modelo que a gente vai variar. Fazer o G pequeno, o G grande, o S pequeno, o S grande. Então, aqui é o esquema. Então, você tem a população. Você pega esse cara aqui e vai se reproduzir. Então, ele vai olhar em volta dele, esse círculo de raio S, que pode ser pequeno, pode ser grande. Desses indivíduos aqui, ele vai ver quais são compatíveis com ele, quais têm o genoma parecido, suficientemente parecido com os dele. Se ele encontrar alguém, ele se reproduz. Quando se reproduz, tem várias maneiras. Uma delas, por exemplo, é você pegar aqui o DNA do pai, o DNA da mãe, você escolhe um ponto de crossover, mistura os genomas. Então, esse pedaço aqui, você gomida com esse, gera esse genoma. Esse gomida com esse, gera esse genoma. Pega um deles aleatoriamente, para seu filho. E em cima disso que você fez, você deixa acontecer em mutações. Então, cada um desses bits aqui, 0 ou 1, pode mudar de 1 para 0, de 0 para 1, com uma certa taxa de mutação Mi, para gerar diversidade. Então, a regra é essa. Você começa com todo mundo idêntico, todos os genomas são 0, eles começam a reproduzir. Inicialmente, todo mundo pode reproduzir com todo mundo que está naquela vizinhança, porque todo mundo é igual, mas vai acontecendo mutações. E o que acontece? Então, a condição inicial é todo mundo igual. E se você ajusta os parâmetros do modelo, de maneira conveniente, você vê que essa população vai evoluindo e essas mutações vão criando espécies no seguinte sentido. Então, cada cor aqui é uma espécie diferente e é uma espécie no sentido de que, por exemplo, cada um desses caras azuis, se você calcular a distância genética dele para qualquer um de outra cor, vai ser maior que aquele gílio. Então, ele não vai poder se reproduzir. Então, eles estão reprodutivamente isolados e, portanto, formam uma espécie. Então, a gente identifica esses grupos que estão reprodutivamente isolados dos outros e você vê que, dependendo dos parâmetros do seu modelo, você gera espécies. Então, isso aqui é um modelo daquela característica para-pátrica. O espaço é importante, você não tem uma barreira, mas você tem esse raio de acasalamento que restringe o acasalamento. Isso não acontece. Então, a especiação não acontece sempre. Então, isso aqui é um diagrama onde cada um desses quadradinhos foi feita uma evolução temporal da população por um tempo longo para diferentes valores daquele raio de acasalamento e para diferentes valores do número de diferenças que você permite o acasalamento ocorrer. Então, se o raio é muito grande ou se você permite que qualquer um acasalhe, se permite muitas diferenças, você se forma espécie, você continua como espécie só. Quando você começa a restringir esses valores, começa a aparecer, então, espécies. Então, isso aqui foi o trabalho inicial que a gente fez. Isso aqui foi, tem mais ou menos uns 10 anos que nós publicamos esse trabalho. Fizemos várias coisas depois disso. Eu só quero chamar a atenção de uma coisa que é importante, que o tamanho daquele genoma, quantos genes você coloca naquela simulação, tem um papel importante. Se o número de genes é pequeno, como eu mostrei aqui, essa simulação tem 125 genes para cada indivíduo. Então, cada tira de 0,1 tem 125 casos. Você vê que você só consegue especiação se o S é pequeno, se aquele raio de acasalamento é bem pequeno. Se a gente começa a aumentar o tamanho do genoma para mil genes, 10 mil genes, 100 mil genes, você começa a ter especiação para raios maiores. Raio maior significa que o espaço não é mais importante, cada um acasala com todo mundo, e isso é especiação simpátrica. Então, fazer o S muito grande quer dizer que o espaço não tem papel nenhum. Qualquer um pode acasalar com qualquer outro, independente de onde ele está, a gente estaria num caso simpátrico. enquanto que S é pequeno, a gente estaria num caso para-pátria, quando a geografia é relevante. Muito bem, como é que a gente compara? Então, é muito fácil fazer modelos, muito fácil, mais ou menos, mas dá para fazer modelos. E a questão é quão relevante é o seu modelo. Será que você consegue convencer as pessoas que, de fato, é possível ocorrer especiação sem barreira de uma graça e só com acasalamento local? Então, vamos ver como é que a gente compara coisas com dados. Então, tem várias coisas que a gente pode fazer. Deixa eu só mostrar o meu ponto aqui. E uma delas é a seguinte. Então, no final de uma simulação, você olha para a sua população e você vê as suas espécies aqui. Então, você vê que aqui as condições periódicas e contorno, isso aqui gruda com isso aqui. Isso aqui é como se tivesse grudado e embaixo gruda com a parte de cima. A gente pode mudar isso aqui. Eu vou mostrar situações onde a gente tem paredes de verdade, uma barreira, se não nessas condições periódicas. Mas você pode contar quantas espécies tem e você olha que cada espécie tem um certo número de indivíduos que é diferente. Então, amarela, uma espécie pequenininha, e essa verde é uma grandona, essa aqui é um pouquinho maior, essa rosa é pequenininha. Então, você pode calcular a distribuição de abundância de espécies. Qual é a probabilidade que uma espécie tenha tantos indivíduos? Então, você faz um monte de simulações, coleta dados, e aqui tem um gráfico que nós fizemos do número de... Você vê aqui, é o número de espécies que tem tantos indivíduos. Então, por exemplo, tem que ter uma normalização toda aqui, mas vamos olhar esse eixo aqui. Então, por exemplo, tem 30 espécies com 100 indivíduos. Tem 10 espécies com 500 indivíduos, e assim por isso. Então, essa curva de distribuição que a gente obtém, que estão dados com os pontos pretos, ela segue uma distribuição que é muito característica em biologia, que é chamada de log normal. É uma gaussiana numa escala log. E esses pontos vermelhos são dados experimentais de árvores, espécies de árvores, nessa ilha que fica no canal do Panamá, que chama Barro Colorado, e você vê que as distribuições batem bastante bem. Essa é uma curva bem típica em biologia, e o fato do seu modelo reproduzir essa curva é um bom sinal. Você diz que você está... Não prova nada, mas você não está errado de cara. Você está no caminho certo, então vale a pena olhar outras coisas. Uma outra coisa que você pode olhar é esse outro gráfico que os geólogos gostam muito de fazer, que eles chamam de relação espécie-área. Então, o que é isso? Se você voltar na sua simulação, imagina que você tem... que esse aqui é o seu mundo, e você quer contar quantas espécies você vê. Então, você começa com uma área pequenininha, você fala, a minha área amostral é pequenininha, um quadradinho aqui. Então, se eu tiver um quadradinho pequenininho, quantas espécies eu vou ver? Se tiver aqui, eu vejo uma. Se tiver aqui, eu vejo duas. Aqui, talvez, eu veja três. Aqui, eu vejo duas. Então, numa área amostral pequenininha, você vê uma, duas espécies. Conforme sua área amostral vai aumentando, o número de espécies que você enxerga vai aumentando. Até que, se você amostrar tudo, você vê o número total de espécies. Então, isso é o que está plotado aqui. É o número de espécies em média que você observa e em função da área amostral que você tem. Então, novamente, aqui, tem as nossas simulações em preto e os dados empíricos em vermelho e, novamente, bate bastante bem. Então, mais um ponto para a gente. Então, estamos no caminho certo. Então, o que mais você pode fazer? Então, você pode explorar. Então, uma vez feito esse modelo básico, a gente começou a explorar outras situações e essa daqui é uma que eu acho bem bacana que eu vou contar para vocês agora. Esses pássaros que vocês veem aqui, eles têm uma história interessante. Você vê que esse mapa é um mapa da Ásia, acho que aqui é a Índia, é uma região bem grande do mundo e a história dos pássaros é a seguinte. A cerca de 10 mil anos atrás, eles habitavam uma floresta que estava só nesse pedacinho aqui no sul desse platô tibetano. O fato de eles só estarem aqui é porque a gente estava na última era glacial e toda essa região norte estava congelada. Então, com o final da era glacial, o gelo começou a derreter e a floresta que estava aqui começou a se expandir para o norte. Só que, nessa região central, é uma região muito seca desse platô. Então, a floresta se expandiu em volta do platô. E com a floresta se expandindo, os pássaros foram se expandindo também. E essa expansão demorou 2 mil anos. E quando os pássaros foram populando esses dois ramos da floresta, teria que ter uma quebra aqui, essa quebra é recente, é uma deflorestação recente, imagina que isso aqui ainda está colado. Esses pássaros foram evoluindo enquanto foram se expandindo e essa representação que vocês estão vendo aqui do lado é uma representação do canto desses pássaros. Então, eu sei que o canto vai evoluindo, mas ele evolui de forma diferente de um lado e de outro no platô. E quando esses caras se encontraram lá em cima, a floresta fechou, esses pássaros estavam lá em cima, já não se reconheciam como da mesma espécie. O canto era tão diferente que um atraiu o outro mais. Então, esses caras aqui não se reproduzem mais um com o outro. então, se você olhar só essa região do norte, você vai ver dois tipos de pássaros que são espécies diferentes. Agora, se você pegar esse cara aqui e for acompanhando ao longo desse anelo, você vai ver que é uma coisa só. Esse cara se reproduz com esse, esse 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 com esse. Então, se ocorrer uma mutação benéfica aqui, essa mutação vai se espalhar até o outro lado. Então, isso é uma espécie só ou são duas? Então, isso aqui é um negócio interessante, é chamado espécie em anel e é muito raro. Existem alguns exemplos conhecidos, esse é um dos mais estudados e a gente foi, então, simular esse negócio. Então, qual que é a ideia de simular essa geografia? Então, a gente fez, novamente, a gente usou o mesmo tipo de modelo, só que agora nós fizemos uma geografia diferente. Então, agora, isso aqui são, de fato, barreiras. Isso aqui é uma barreira, isso aqui é uma barreira. Então, esse cara aqui seria a representação daquele platô árido e a gente colocou essa barreirinha aqui para gerar essas áreas maiores que são esses caras azuis e vermelhos lá em cima. Então, a gente tem agora uma população que se expande ao longo do tempo. A população não é mais constante, ela vai se reproduzindo enquanto tem área livre ela vai se expandindo e aí a gente ajustou os parâmetros e a gente vê uma coisa assim. Então, você vai simulando essas cores que eu estou mostrando aqui deixa eu voltar para trás elas são, então, vamos pegar aqui, está depois de 500 gerações esse, a gente escolhe um indivíduo de referência na frente de expansão eu estou mostrando a distância genética dos outros em relação a esse com o código de cores que está aqui. Então, quanto mais clarinho mais similar conforme você vai se afastando dele vai ficando mais diferente. então, conforme a população vai se expandindo as diferenças entre essa frente de expansão e a outra ficam bastante grandes até que você regular as coisas direitinho você pode chegar em uma situação onde você tem um isolamento reprodutivo aqui mas não tem isolamento ao longo do ano. Então, essa outra coisa que... então, a gente depois, isso aqui foi uma coisa que está depois nós ajustamos os parâmetros direitinho então, na verdade essa foi a geometria final que a gente utilizou para ficar mais similar aos dados reais então, isso aqui são os dados coletados empiricamente esses aqui são os resultados da nossa simulação e eu só vou chamar a atenção desse último aqui isso aqui é basicamente o que está dizendo esse código de cores é a distância genética entre dois indivíduos da população flotado em função da distância espacial entre eles então, isso aqui quer dizer o seguinte quem está perto é parecido quem está longe é diferente então, a gente consegue reproduzir bastante bem não só qualitativamente mas até quantitativamente esse tipo de situação o que normalmente dá uma boa validação para o modelo essa foi a tese do doutorado de uma alumna minha que é definida na USP em São Paulo finalmente então o último o último tópico que eu gostaria de discutir é o que nós estamos fazendo atualmente então esses trabalhos são trabalhos de alguns anos atrás e o que nós estamos focando agora é nessas árvores filogenéticas então deixa eu explicar o que é isso quando você tem um grupo de espécies mais ou menos similares você não pode comparar formiga e elefante mas você pega peixes de um lado ou aqueles tentilhões de árvores e você quer construir um diagrama que mostre a relação de especiação que houve entre essas espécies então um dos jeitos de fazer é construir essas filogenias o que você faz você pega todas as suas espécies pega um indivíduo de cada espécie ou uma amostra de indivíduos de cada espécie e você compara por exemplo o DNA desses caras e aí você faz a seguinte hipótese se duas espécies tem um DNA muito parecido isso deve implicar que elas se originaram há pouco tempo quanto mais diferentes são as DNAs mais no passado está o ancestral comum então você pega todo mundo que você tem e começa a agrupar então por exemplo aqui essas duas espécies são as mais parecidas de todas é o par mais próximo que você tem então você gruda essas espécies dessa maneira e a altura desse ramo é proporcional ao número de diferenças genéticas que seria proporcional ao tempo de especiação então se você conhece a taxa de mutação você pode calcular a idade quanto tempo demorou para ter tantas diferenças entre um e outro e aí você vai fazendo isso com as outras aí tem esse par aqui que também é parecido essa daqui é parecida com esses dois então você faz esse dendograma na verdade é dendrograma mas é muito difícil falar então a gente come o dendograma que é mais fácil ou uma filogenia então o que a filogenia mostra? ela mostra a relação que existe entre as espécies que você estima a partir do DNA e você sabe então aproximadamente quando ocorreu cada um desses processos de especiação a questão é a seguinte é quanta informação tem aqui? então você tem as espécies você construiu analisou o DNA de todo mundo construiu essa filogenia aqui você sabe quando os eventos ocorreram mas será que você sabe como? quer dizer será que tem alguma informação aqui de se esse processo de especiação ou se esse conjunto de especiações que ocorreram aqui teve por exemplo uma importância grande da geografia foi uma especiação simpática parafátrica como é que foi? aparentemente essa informação não está aqui mas a hipótese nossa é que ela está aí escondida então como é que a gente pode estudar esse tipo de coisa? a árvore dos centilhões do dário então você vê que esses comprimentos desses ramos são proporcionais à distância genética ou que você pode transformar em tempo também então se você olhar essas filogenias aqui está a dos humanos aí dos macacos que eu mostrei então se você olhar essas filogenias essas árvores filogenéticas você vai começar a perceber que elas têm estruturas muito distintas então você pode ter por exemplo árvores que são muito simétricas então isso aqui quebrou em duas cada uma quebrou em duas cada uma quebrou em duas e você tem esse tipo de estrutura aqui ou você pode ter uma árvore que é totalmente ele chama isso de balanço desbalanceada então você tem uma população onde sai uma espécie sai outra então isso aqui é muito diferente disso então o processo que gera isso não pode ser o mesmo que gera aquilo então na estrutura topológica da árvore tem que ter alguma informação sobre o processo a questão é como extrair essa informação então outra informação importante além desse balanço você tem também a distribuição do comprimento desses ramos então por exemplo você pode ter uma árvore onde a maior parte das especiações ocorreram no topo aqui da árvore ou ocorreram mais embaixo então você tem uma outra medida além do balanço que essa distribuição você pode associar o comprimento dos ramos ou o que a gente costuma usar esse parâmetro alfa que mede a aceleração da especiação então aqui a especiação é desacelerada porque acontece bastante e aí vai brecando acontece menos aqui a aceleração é zero acontece uma a cada passo de tempo uniformemente e aí quando ela é positiva ela vai acontecendo cada vez mais rápido conforme a árvore vai crescendo então o que a gente pode fazer a gente pode simular essas populações acompanhar cada ramificação que a gente vê na simulação porque como é uma simulação em princípio a gente tem controle de tudo você pode controlar tudo o que você quer então você anota tudo o que acontece ali inclusive extinções essas populações às vezes desaparecem algumas espécies são muito pequenininhas por flutuações estatísticas elas podem sumir então a gente pode construir essas filogenias a partir da simulação tanto com extinções quanto só as das espécies vivas então por exemplo essa daqui é a árvore filogenética dessa simulação então cada cor aqui da espécie está representada aqui como uma cor da bolinha e aí a gente pode medir para cada árvore dessa então a gente fixa parâmetros da simulação e analisa a estrutura dessa árvore e vê se a gente mudando os parâmetros muda a estrutura aí a gente vai conseguir associar estrutura com o processo então foi isso que a gente fez que a gente está fazendo agora então eu vou mostrar aqui alguns exemplos então isso aqui por exemplo é o papel do espaço então aqui lembra aquele raio de acasalamento que a gente onde o indivíduo buscava parceiros então o raio pode ser pequenininho pode ser um pouco maior ou pode ser bem grande esse tamanho é 100 então S40 já é um raio bem grandão então aqui você está no limite onde a especiação é quase simpátrica então você vê que quando S é pequena as populações se organizam no espaço fica cada espécie no seu cantinho quando S é maior elas começam a se misturar e você vê que a estrutura das árvores muda bastante aqui as especiações estão ocorrendo aqui em cima aqui mais embaixo então aquele índice alfa aqui é bem negativo então você está freando as especiações enquanto que aqui já está perto de zero e aqui está ficando positivo então a aceleração da especiação é uma indicação do processo geográfico que está ocorrendo embora o balanço da árvore que é essa outra medida aqui não mude elas são todas então isso aqui é uma medida do balanço perto de zero é uma coisa média estatística positivo é desbalanceado negativo é mais simétrico então isso aqui não afeta a geografia não afeta o balanço mas afeta o componente dos cramos aceleração da especiação e a outra coisa que a gente estudou foi o tamanho do genoma que tem um papel importante então isso aqui são mais e mais genes nas espécies sempre por S pequeno aí você vê super desbalanceado e mais balanceado para trás então esse índice aqui é bem positivo nesse caso e vai ficando mais próximo de zero para lá então essa informação toda a gente vai jogar num gráfico eu estou terminando já um dos últimos gráficos agora então a gente joga isso aqui num gráfico bidimensional então isso aqui é o balanço então aqui desbalanceado para cá balanceado para cá e isso aqui é aquela aceleração da especiação então você vê a árvore linhas especiações mais o fim e as especiações mais o começo balanceado desbalanceado essas bolas aqui são os resultados das simulações então essas três a gente faz várias simulações então cada vez dá uma coisa diferente tem uma distribuição estatística então aqui o genoma crescendo para S pequenininho e aqui é o caso simpático S bem grande e genoma grande também e esses pontos todos aqui são dados empíricos então a gente foi na literatura tem várias coisas técnicas aqui para a gente fazer as comparações eu posso entrar em detalhes depois se alguém se interessa mas basicamente nós classificamos esses dados empíricos em relação ao fluxo genético quer dizer fluxo genético grande quer dizer que todo mundo pode se repor dizer com todo mundo seria o simpático então são os caras mais escuros que caem todas nessa região aqui basicamente fluxo genético intermediário e fluxo genético baixo que significaria a geografia muito importante o espaço é bem importante então você tem poucos pontos aqui brancos nessa região onde o espaço é importante S igual a 5 e os pontos escuros aqui nem tudo é perfeito tem uns pontos fora mas a vida é dura então não dá pra fazer tudo mas basicamente a gente consegue uma boa associação então entre estrutura das árvores e processos que é uma coisa bem bacana você pode pegar uma árvore dessas tem várias literaturas e olhar e tentar dar um chute isso aqui deve ter acontecido dessa maneira um de outra esse aqui é um trabalho saindo agora vai ser publicado no mês que vem e é mais ou menos onde a gente está estamos agora brincando com filogeria fazendo alguma coisa estudando extinções aqui está a lista das espécies que a gente estudou tem de tudo tem filiões de Darwin tem esses peixes tem plantas tem um monte de coisa e é basicamente isso aqui eu posso deixar depois o pdf da apresentação se vocês quiserem tem algumas referências aqui em ordem de cima para baixo foi o trabalho original das especiações o trabalho das espécies em anel e esses dois últimos sobre as filogenias então acho que eu vou parar por aqui e aí a gente pode conversar um pouquinho se vocês tiverem perguntas obrigado alguém tem alguma pergunta professor Marcos quanta simulação você tem que rodar para achar um dado que você acha então pois é esses nesses casos aqui para cada conjunto de páginas a gente fixa um conjunto de páginas se você rodar o mesmo conjunto de páginas várias vezes a simulação como tem um caráter atório tem essa probabilidade de mutação tudo cada vez que você roda um resultado diferente e você vê que o conjunto de resultados não é é bem disperso tem você vê todos esses pontos laranjas são exatamente os mesmos parâmetros e você distribui então existe uma incerteza quando você está aqui no meio se esse ponto pode pertencer a esse conjunto ou aquele mas isso é natural do natureza estocástica do problema mas tem uma uma tendência bastante clara dessas bolas irem para baixo subirem para cá então nesse caso nós rodamos 50 simulações para cada conjunto de páginas quando nós mandamos isso para a revista o revisor falou vocês deviam rodar bem mais esperava 10 mil simulações o problema é que quando você roda simulações para genoma grande esse último caso tem 150 mil genes então cada simulação dessa demora mais ou menos 20 horas para rodar então é rodar 10 mil não vou estar vivo quando eu terminar o negócio e pela pela distribuição de pontos você vê que tudo bem seria legal até mais mas tem uma limitação aí computacional mesmo então a gente tem feito para simulações de genoma pequeno daria para fazer muito mais então a gente escolheu 50 porque dá para fazer 50 de tudo e ganha e ter o mesmo número para fazer mas é é o negócio que vocês usaram foi R e foi Python não eu vou contar mas ninguém pode rir é Fortran que é uma das linguagens mais rápidas que tem é uma linguagem que é muito usada na física ainda e é se você fizer eu não sei em Python até essa linguagem mais sofisticada meus alunos em geral começam ah vou fazer meu programa em Python vou fazer não sei o que depois de uma semana como é que é em Fortran mesmo o problema não roda o problema não roda então você tem que falar ou ser pode ser a mesma coisa também vai rodar mas tem que fazer uma linguagem que seja rápida e como eu tenho muito que eu aprendi em Fortran é difícil mudar de aprender outra língua qual o sistema que vocês usam para fazer as minuções vocês usam os computadores pessoais de vocês ou vocês usam aqueles computadores então eu tenho usado computador pessoal mesmo porque o problema desses programas é que como eles são muito sequenciais eu não tenho muito como paralelizar então o que eu paralelizo é rodar várias simulações uma em cala processador eu testei até rodar em umas marcas do Senapad e não tem muita diferença em tempo de processamento com um bom PC um bom computador pessoal acho que a vontade dessas marcas é você paralelizar então é mas isso é um problema que otimizar esses algoritmos é um negócio importante a gente fez alguns progressos aí mas o problema é o tamanho do genoma para guardar um arquivo desses uma população com mil indivíduos e um genoma de 150 mil então cada indivíduo tem que guardar 150 mil zeros e um já é um arquivo sei lá de 8 gigabytes só para uma simulação então também tem que ter espaço mas mas dá para fazer dá para brincar e você e você tem alguma aproximação analítica já com essas coisas? então existem existe um modelo que é que é o modelo anterior ao nosso que é muito parecido só que você não tem espaço e o tamanho do genoma é infinito então você é um limite onde o tamanho do genoma é infinito e nesse nesse modelo você faz contas então você consegue calcular algumas coisas e é bom que esses cálculos servem de estimativa porque a gente tem aqui e então um dos trabalhos que eu fiz também recentemente foi explorar esse modelo de genoma porque você vê que nesse modelo o que acontece é o seguinte quando o genoma é pequeno deixa eu voltar um pouquinho para uma figurinha aqui quando o genoma é pequeno especiação só acontece se a reprodução é local se aquele S é pequeno ou se aumenta o S ela parte da construção então para genoma pequeno não existe a especiação simpática você não consegue especiar se aquele S for grande no modelo desse modelo de genoma infinito não tem espaço e tem especiação então quer dizer o que quer dizer não ter espaço é que o espaço o S é infinito vamos dizer assim o S é do tamanho do sistema qualquer um pode acasalar com qualquer um aí não tem espaço o espaço é irrelevante mas aqui eu falo mas isso não pode acontecer porque se eu aumento o S para de acontecer especiação então se no modelo de genoma infinito isso acontece a pergunta que eu fiz foi como grande tem que ser o genoma para que isso comece a acontecer infinito às vezes sem infinito já às vezes é mais então com o grande infinito para que você tenha especiação para S do tamanho do sistema e para esses parâmetros que a gente está usando tipicamente é dessa ordem de 150 mil então é muito grande então mas é mas é um modelo interessante o genoma infinito porque você tem resultados analíticos embora ele seja um pouco realista porque não só não tem genoma infinito como talvez 150 mil já é irrealista você não tem 150 mil genes a gente tem 20 mil genes uma coisa assim agora aí isso tem outra questão que se aquilo não for gene se cada uma daquelas caixinhas for um par de base do seu DNA você pode interpretar desse aí você tem um bilhão então aí tudo bem então depende um pouco de como você interpreta essa esse mundo as coisas do modelo e quando você fala no espaço você considera isotrópico tipo não tem isotrópico isso então esse tipo de dinâmica é o que a gente chama também em física se você olhar esse tipo de situação aqui então você vê isso aqui tem condição periodística de contorno cada lugar de espaço é igual a qualquer outro e no entanto forma espécie então isso aqui é um exemplo de quebra espontânea de simetria o sistema é totalmente simétrico então você espera que qualquer lugar fosse igual ao outro então não vai para ter espécie o problema é que a a solução homogênea que é tudo igual é instável então você quer uma espécie para estabilizar mas isso é um exemplo de quebra espontânea de simetria quanto tempo vocês demoraram para modelar assim porque viram uma sacada assim bem é então na verdade esse trabalho original a gente publicou em 2009 mas em 2005 a gente já tinha muita coisa para tomar uma catarca e foi só melhorando e aprendendo o problema todo é que para publicar esses trabalhos em uma revista boa que nem a gente você tem que ter você tem que ter dados se você um modelo só com esses negócios aqui não vai nem para o revisor volta no dia seguinte então você tem que ter comparação com dados a gente demorou bastante tempo para conseguir esse tipo de dados fazer essas coisas fazer esse gráfico aqui é um trabalho enorme aí foram alguns anos para fechar bom pessoal vamos agradecer de novo ao professor Marcos e só avisando que agora vai ter a palestra do professor Johnny então ninguém vai embora porque ele é muito legal e porque no final tem brinde vai ter um sorteio tá bom? tá bom?